A partir de então, você vai pedir para o delegado para acompanhar todos os atos. E aí a primeira sacada do flagrante. Vamos lá. Flagrante é um ato só? Não. O flagrante é um ato jurídico composto por vários outros atos. Ele é um ato fragmentado. Então aquela apreensão de um possível ilícito, aquela apreensão é um ato. Tem que ter cadeia de custódia, lembra? Colocar no invólucro, lacrado. Conduzir o indivíduo até a delegacia, sem que não seja aviltado o território político dele, é outro ato. A oitiva das testemunhas, cada oitiva é uma oitiva. A oitiva dos condutores, são oitivas separadas. E aí lembra que lá no Estatuto da OAB fala que você, advogado, tem direito a acesso a todas as diligências já documentadas? Não tem essa de falar assim, peraí, não acabou o flagrante, não vou te dar acesso a documentos. Não. Aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, os documentos são feitos ali digitalmente. Fez, deu, enter, entrou um depoimento. Abre outro depoimento. Fez, deu, enter, abre outro depoimento. Você, advogado, pode ter acesso a tudo isso, em tempo real. Saiba que o flagrante não é um bolo grandão que só fecha o flagrante, você só tem direito a ter acesso àquilo. Quando acaba o flagrante, aí simplesmente o delegado faz o APF e remete. Não. Você tem direito a acompanhar tudo isso. Os atos fragmentados. Por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes você chega e fala para a autoridade policial, eu quero acompanhar a oitiva dos condutores. E aí o que acontece? Lá na oitiva dos condutores, a você é dito, olha, não acabou o flagrante. Espera acabar o flagrante. Ou o contrário, já ouvimos os condutores. Já ouvimos, não dá para o senhor acompanhar. Aí você é advogado dirigente, advogado criminal na prática, você vai falar o quê? Ah, ok, já foi ouvido os condutores? Se já foi ouvido, isso aí já foi ridículo da termo e ele já assinou. Considerando que é uma diligência que já foi realizada, ela deve estar documentada. Por favor, segundo a lei, o estatuto da OAB 8906, me dê acesso a essa diligência já documentada. Quantas e quantas vezes aconteceu isso comigo? E aí simplesmente eles vão buscar o documento lá dentro. Opa, doutor, confundi. Vão ser ouvido agora. É nesse momento que você vai exercer o direito de ouvir condutores. De ouvir testemunhas.